Max, o que é que tu quer? Eu não sei o que é que tu quer Tu fica aí sapateando Pra quê? Por quê? Eu já te dei tua janta, eu não vou te dar mais Tu tá ficando muito gordo Tá sim, tá ficando gordo Tá, tá sim Tu tem que parar, tem que fazer dieta Não, tu não vai fazer dieta Tem que fazer Tem que fazer dieta sim Olha, tu não vai ficar brigando comigo não Tu vai ter que fazer dieta Combinado? Dieta? Dieta? O que é que tu quer? Au! Tu vai fazer dieta sim Vai sim Vai começar a fazer dieta hoje Tchau Tu não vai Tu vai sim Eu vou te colocar na dieta Beleza? Boa noite pra você também Tchau Dá high five High five Boa noite 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 Obrigado.